Epa meu, isso não é som da pérola, mas presta atenção meu Sinto-me como um protocolo meu Ok, come on Um rei deixando a sua glória, um rei deixando o seu trono Um king deixando o seu palácio para morrer por um escravo Nunca vi nem acreditei, quando ouvi falar de Jesus É claro que duvidei, dali tudo dia, lipotei Escolhi as brigas, gamas, bodas, drogas, fumaça Era tudo o que quis, raves, treinas, rodas, sexo e cumbão É muita má vida, tava sempre nos becos Tendo o cabo dos putos e das minhas vizinhas É muita má vida Eu só pensava que era tudo o que tinha Só acreditava naquilo que ouvia E ignorava tudo o que mentesiam Mas tinha uma voz que estava em meu coração Tu tens a escolha de mudar a tua história Tu tens a escolha de mudar a tua história Tu tens a escolha de mudar a tua história Não do que se vê, tudo o quanto existe Tu tens a escolha de mudar a tua história Depois da má vida vem a boa vida Encontrei o caminho, a verdade e a vida Escolhi Isaías número 53 Gostei, mora, ué, do verso 6 Agora a minha vida é dos três Do pai da palavra, do Holy Ghost Por isso eu me chamo de Ghost Brincaram nos becos, nos clubes, na school E mesmo na church com a minha bíblia Essa é a minha nova farda Eu fui transformado Da carne pro espírito No lixé de tenacos Só mudei de vida Não tenho curva, se me chamam de esquisito Eles não percebem Que isso é uma escolha Eles não entendem Que existe outro dealer Será que não sabe Que tem uma outra vida Nem sei o que se vê, tudo o quanto existe Nem tudo o que se vê, tudo o quanto existe Eles não percebem Que isso é uma escolha Eles não entendem Que existe outro dealer Será que não sabe Que tem uma outra vida Nem tudo o que se vê, tudo o quanto existe Tu tens a escolha de mudar a tua história Tu tens a escolha de mudar a tua história Tu tens a escolha de mudar a tua história Eu exalfiz a minha, agora só falta a tua Essa é a minha parte Presta bem atenção no que eu me desço No tudo que se faz, no tudo que se faz Espera-me na próxima track, niggas